A Ford colocou no mercado americano uma picape certificada para perseguição policial. A Ford F-150 está pronta para aguentar o tranco. A Ford F-150 Policy Responder, primeira picape certificada para perseguição policial nos Estados Unidos, conta com o potente e eficiente motor EcoBooster de 3,5 litros, que entrega mais potência e torque que qualquer outro carro de polícia, com 375 cv de potência e 65 kgfm de torque, respectivamente, podendo chegar a 100 km de velocidade máxima. Com tração nas quatro rodas, para o uso em todo tipo de terreno, é equipada com a transmissão Ford Select Shift de 10 velocidades. Baseado no modelo Off-Road F-150 FX4, o novo veículo tem a carroceria reforçada com aço de alta resistência. A cabine dupla usa liga de alumínio de grau militar e pode transportar confortavelmente até 5 pessoas. A F-150 Policy Responder recebeu aprioramentos que incluem sistema de freio e velocímetros calibrados com informações da polícia. As rodas de liga leve aro 18 são calçadas com pneu todo o terreno. Os bancos e assoalhos têm acabamento em vinil, para facilitar a limpeza. Para o bom funcionamento dos vários dispositivos elétricos a bordo, a picape conta com um alternador de 240 amperes. O para-choque dianteiro é reforçado para suportar o choque da picape contra um veículo em fuga que possa ser interceptado. O engaste traseiro classe 4 tem capacidade para rebocar até 3,1 toneladas. Além da sua capacidade de perseguição na estrada, a picape pode atuar em serviços de patrulha off-road em ambientes rurais ou nas extremas fronteiras. A F-150 Policy Responder junta-se à mais ampla linha de veículos policiais da indústria norte-americana. A F-150 Policy Responder junta-se à mais ampla linha de veículos de patrulha-se 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 Tchau, tchau.